Olá meu povo, seja bem-vindo ao canal da Ana. Hoje eu gravei esse vídeo rápido para mostrar a vocês como estão as minhas suculentas. Sim, a 11 horas ela é uma suculenta. Como vocês viram nos vídeos anteriores, eu fiz o replante dessas 11 horas. Eu plantei elas e olha como está o desenvolvimento. Elas estão ficando muito lindas. E agora eu renovei a adubação delas e elas estão correspondendo à adubação. Acho perfeita essas minhas portulacas grande fora, gigante. Essa 11 horas ela é maior do que as outras. E sempre eu vou estar aqui no canal mostrando para vocês. Olha meu povo como é perfeita. Quem chega aqui na minha casa fica encantada com essa 11 horas portulaca grande flora. Perfeita, encantada. Se você não cultiva aí no seu jardim, já comece a cultivar ela. É uma planta resistente a sol pleno. Ela é perfeita para cultivar em sol pleno. Quanto mais ela recebe sol, mais ela fica florida, mais ela fica bonita. Olha a perfeição dessa. Olha como é. O centro dela é bem demarcado. E algumas tem pintinhas, outras tem as pétalas. Parece que foi desenhada a mão, mas não foi. Olha essa daqui cheia de pintinhas, meu povo. É muito linda ela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês direito. Olha, perfeita. Cada uma tem alguns detalhes diferentes. Essa daqui é a pink. Eu também sou encantada porque ela parece uma seda. Ela é muito brilhosa. É muito perfeita essa portulaca. Eu fico encantada com ela aqui no meu jardim. Olha, parece uma seda. Deixa eu chegar bem perto. É muito linda. Olha que outra. Eu acho perfeita também porque elas estão tudo juntas. Aqui é a grande flora dobrada. Essa é gigante. Ela é maior do que as outras 11 horas. Olha, esse canteiro está com pouco tempo que eu renovei ele. Eu também cultivo, meu povo, a 11 horas singela. Que é a 11 horas conhecida em alguns lugares por Teresinha. Deixa aí nos comentários como você conhece essa 11 horas aí na sua região. Se é, também por Teresinha. E você possa curtir, compartilhar este vídeo e inscrever-se nesse canal. Beijo, meu povo. Que Deus abençoe.